Não importa se você trata bem as pessoas e elas perseguem você. Mas claro que importa, missionário. Bom, se você for de Jesus, não importa. Mas estão me roubando. Mas Labão, o tio de Jacó, roubava ele. Quem prosperava era o Jacó. Diz assim, em paga do meu amor, são meus adversários. O Davi fazia atos amorosos, mas as pessoas o perseguiam. E qual é a decisão que ele tomou? Mata tudo, senhor, não. Mas eu faço oração. E Deus continuava abençoando ele. Quer saber de uma coisa? Não ligue para coisas más que fazem para você. Ligue para as boas. Porque as boas poderão ter recompensas. Mas as más, nunca. Veja esse testemunho. Senhorário, eu tive três derrames e tenho marca passo. Tenho um fio daqui para cá. E hoje eu não posso pôr a mão no chão. E agora eu põe isso. Quanto tempo você não colocava a mão no chão? Faz muito tempo. Quanto? Acho que uns quatro anos. Então faz de novo agora. Obrigado, Jesus. Olha a alegria dela. Vamos agora orar. Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu venho pedir ajuda em favor de todas as pessoas que oram comigo. Que precisam de uma libertação. Da solução dos problemas. Está amarrado todo o mal que está nessa vida. E eu digo, saia, vá embora. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.